Olá pessoal do YouTube e amigos do canal Detalhismo, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, quero trazer uma atualização do meu kit mochila, tá? Aqui pro vídeo, né? Sim, eu voltei a usar a lata das balas Barclays aqui, né? Que é semelhante aos altoides, tá? Que a gente vê muito aí na gringa, né? Voltei a montar meu kit, tá? Tirei aquela bainha de pano que eu tinha, tá? Coloquei aqui um elástico de câmera de ar E prendi mais alguns itens aqui que não caberiam dentro, tá? Daqui a pouco a gente abre esse kit aqui pra mostrar E esse kit substituiu os dois últimos que eu tinha montado, no caso, tá? Que era um nesse case aqui de vitamina C, tá? Onde até na tampa eu tinha colocado uma sacolinha plástica, tá? Até deixei ela aqui, né? Um saquinho plástico Se eu precisar utilizar novamente esse case, tá? Ele já tá com isso montado Mas eu acho difícil, dessa maneira aqui na lata de bala Acho que a maior vantagem é que as coisas ficam mais acessíveis aqui, tá? E esse último aqui que era o case em... Aqueles potes de fermento químico, né? De bolo, tá? Esse pote já é um pouco mais fácil de acessar do que esse outro Mas os itens não encaixam tão bem lá dentro, tá? Então eu optei por trocar isso aqui, né? E voltar isso, o case e o kit todo na lata de bala, tá? Bom, aqui, pessoal Na verdade, na verdade É um case que eu uso, né? É um kit que eu uso na mochila, tá? Que eu não tenho a intenção de ficar abrindo e fechando É uma emergência, tá? Então, raramente São as vezes que eu tenho que desmontar isso aqui tudo E abrir pra acessar a lata E arrumar as coisas ali dentro, etc, tá? Então, fica esse recado Se fosse uma coisa que eu tivesse que abrir todo dia, tá? Eu já pensaria de uma maneira até diferente aí, né? Bom Sem mais enrolações aqui, tá? Eu coloco aqui o meu isqueiro, tá? Que é um clipper, né? Ele tem essa capa de couro, né? Mas ele é preto, tá? Já trouxe ele aqui no canal também Eu tenho aqui, preso com esse elástico de fora Opa Esse aqui é um saco comprido que eu tenho, tá? Que é daqueles de colocar guarda-chuva Tá? Pra, no caso do guarda-chuva tá molhado Aqui eu tenho uma máscara reserva Bem dobrada e compacta aqui Tá? Se eu precisar, né? Estando fora de casa aí, tá? Tem aqui na mão também Ou esquecer, no caso Então, tá sempre aí na mochila junto ao kit Tá? E aqui eu tenho mais uma sacola Daquelas de supermercado Tá? Tamanho bom Tamanho grande, né? Tem uma elástica de câmara de ar também aqui Tá? Que Se precisar prender alguma coisa Ela é bem resistente, bem forte Então esses são os itens que eu coloquei do lado de fora Porque não cabem aqui dentro E como são coisas que eu uso pouco Pra não ficar espalhado pela mochila Tá? É... E aí continuando aqui, pessoal Dentro do case Tá? Tem bastante conteúdo aqui É... Eu tenho aqui a... Um pedaço de post-it Né? Aqueles papeizinhos de rascunho Tá? E aí aqui eu tenho Um pedaço de papel alumínio Tenho um palito de dente embalado aqui Caso precise Tá limpo, né? No caso Tenho um comprimido aqui Pra dor de cabeça Pastilha pra garganta É... Um pouco de fita isolante Tá? Isso aqui é bem útil No caso Até pra consertar um sapato Alguma coisa assim Pra uma emergência Ajuda a ter É... Tenho aqui um pedaço de durex Tá? Às vezes precisa de alguma coisa Que não vai ser tão Grosseiro Como fazer com fita isolante Tenho aqui um pouco de durex Tá? É... Um mini kit costura aqui Tá? Tenho aqui uma agulha Dois alfinetes E linha, né? Preta e branca Tenho dois clipes E um alfinete de segurança Dois em forcar gatos Tá? Essa aqui eu tirei de uma Acho que de panela Que prendia a laca de panela Assim Quando eu compro a nova, né? Eu tirei Já foram usados Mas eu consegui recuperar Um botão Tá? Então assim É tudo coisa de... Pra emergência mesmo Caso tenha um probleminha No dia a dia Com roupa Com botão Com alguma coisa E precisa resolver Eu tenho, né? Ah... Tenho aqui É... Elástico de dinheiro Tá? E mais dois Palitos de dente Abertos Fósforo Tá? Um ademinho aqui também Mas eu usei pra prender ele aqui Tá? Então eu tenho quatro fósforos E um riscador Tá? Caso eu tenha problema aí com o isqueiro Ou não esteja com ele E etc Tá? Tenho alguma coisa aqui pra salvar a vida Ah... Tenho aqui sal Tá? Tenho duas ou três embalagens de sal Pra caso Precise colocar numa comida Alguma coisa assim, né? Como eu levo uma armita E etc Tá? Tá aí na mão Tenho aqui um pouquinho de fio dental Tá? Eu tinha um maior desse aqui Mas esse daqui eu fiz pra ficar mais compacto Né? Como uma coisa que não é pra usar Tipo Pra emergência daqui Se eu usar eu substituo Tá? É... Tenho aqui Um guardanapo limpo Que eu não tô conseguindo pegar aqui Um guardanapo limpo Tá? Tá dobrado e preso aqui com o durex Mas se eu tirar essa embalagem aqui Tá limpinho Tenho aqui Um... Isso aqui é uma pomada Tá? Que eu deixei bem embrulhado Porque ela tem cheiro, né? Mas é uma pomada pra... Picado de inseto, né? Que dá... Pode dar alergia, etc Tá? Então... Suponhamos Eu tô na rua É... Vem uma bilha Me pica Eu preciso de uma pomada Eu tenho aqui Tá? Porque eu já tive É... Não comigo Mas tenho colegas Que já passaram por isso Então... Achei que fosse melhor É... Ter, né? No caso Tá? Tenho aqui Dois pedaços de barbante Tá? Isso aqui eu coloquei até Recentemente aí Tá? No kit Ah... E assim Pode salvar aí a... O dia da gente Né? São coisas simples Tá? Tenho aqui uma embalagenzinha Com algodão também Tá? Se precisar aí É... Limpar um machucado Alguma coisa É... Enfim Tá bem... Bem embrulhadinho Aqui nesse plástico Tá? Então... É... Tá limpo, né? Se eu precisar pra qualquer coisa Esse pedaço de algodão Aqui Eu coloquei isso aqui no kit Porque assim Não é nem muito... É... Nem uma coisa muito... Muito indispensável De se ter Mas como ele é muito compacto Tá? Não pesa nada Eu achei que fosse interessante colocar Vai que um dia Me ajuda, né? Aí além de tudo Aqui eu tenho a latinha Tá? E é isso Finalizou aqui o... O... O conteúdo do kit Então assim É um conteúdo bem... Diversificado Né? Bem variado Eu tento colocar Várias coisas Que podem ser útil Pra mim No meu dia a dia Né? Então... Vou tentar focar melhor aqui É... Podem me tirar de... De uma enrascada Nem digo Mas podem me... Me ajudar Ah, faltou um... Um detalhe aqui Eu tenho um pedacinho de lixa Caso precise afiar uma lâmina Alguma coisa Eu tenho uma lixa fininha aqui É uma lixa Grão 600, acho Tá? Então tem uma lixinha aqui também Né? Eu tirei... Eu tenho uma lixa de... De unha Tá? Mas eu tirei Porque ela é mais... Essa aqui é mais fina, né? Então... Acho que ajuda melhor Tá? Fora que a lixa de unha Eu tenho mais coisas no EDC, né? Coisa do EDC de bolso Que vai na minha chave No meu chaveiro Vai um cortador de unha Direto comigo Então... Não tenho tanta necessidade De uma lixa de unha Tá? E sim de uma lixa Que eu posso passar alguma lâmina E amolar ela Caso tenha necessidade, né? É... Bom pessoal, isso é tudo Espero que tenham gostado Tá? É... Se gostaram aí Né? Deixe seu like Deixe seu comentário Né? Compartilhe o vídeo Tá? Se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra gente É... Isso é tudo Muito obrigado Tá? A todos aí Todos os nossos inscritos Também, né? É... Que a gente tá... Tá... Tá crescendo cada vez mais Aí no YouTube Ainda bem Pessoal Um grande abraço Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau